Pais de alunos que estudam na escola estadual Antônio Padilho, em Sorocaba, entraram em contato com a nossa produção para reclamar das condições de limpeza da escola e da qualidade da merenda que é oferecida aos estudantes. Acompanhe na reportagem de Basílio Magno. Nestas fotos enviadas à nossa produção, é possível ver bastante lixo e sujeira. Alguém tenta dar descarga no vaso sujo do banheiro, mas não funciona. Segundo reclamações desta mãe de uma aluna, a falta d'água é constante. Eu uso o banheiro sujo, não tem água para lavar as mãos, a alimentação é péssima, ela não consegue se alimentar na escola, eu tenho que todo dia comprar um lanche, uma padaria para ela. Dezenas de pais e alunos se reuniram na frente da escola estadual Antônio Padilho para reclamar das más condições do local. Eu faço um esforço danado para que meu filho possa ter o melhor, entendeu? E não é porque é escola pública que ele vai ter o pior. Uma das principais queixas é com a merenda escolar. Alunos dizem que encontraram até larvas no alimento servido a eles. Amanda, que veio acompanhada da mãe, confirma a situação. O amigo trouxe o prato com a larva em cima do feijão. E de primeira eu não tinha visto, porque a larva de traça é realmente muito pequenininha. E daí a gente olhou e a gente citou que era uma larva. E minutos depois, uma outra menina com larva no prato também foi reclamar para as tias da merenda. E nada foi feito. Nathalie, que também é mãe de aluno, diz que a alimentação é um problema por aqui. Este vídeo mostra um balde cheio de restos de comida. Desperdiçar não é normal. Então, se há um desperdício excessivo de comida, é porque não há qualidade. Eles não estão comendo por alguma razão. Simplesmente não tem uma variedade. Ou é atum ou é ovo cozido. Aí eles servem um ovo inteiro cozido para a criança. A Stefânia mostra para a gente uma lista, feita por pais e alunos, com os vários problemas encontrados na escola estadual, onde estudam mais de 1.200 alunos. Falta de água, falta de alimento para as crianças, para poder manter o dia todo. É uma alimentação, às vezes, ruim, sem sabor, uma comida repetida todos os dias. A questão da ventilação também, que é uma reclamação muito constante, que em várias salas faltam ventiladores. Nossa reportagem procurou a direção da escola para falar sobre a situação, mas o diretor disse que não ia se pronunciar, porque precisa de autorização da diretoria regional de ensino. Após a pressão e reunião dos pais aqui na porta da escola, todos foram convidados a entrar para ver como é que está a situação neste momento. A gente saiu sem solução nenhuma. Ele mostrou fotos maravilhosas de comidas que não é servida para as crianças. Eu não sei, em algum momento, acredito que já foi, mas não é o caso no momento. A questão da água, ele fala que como é muito aluno, a pressão da água é muito fraca e não tem como ter o dia inteiro. Então, ou vem caminhou pipa ou as crianças vão ficar sem água. Que sejam tomadas providências, porque está tudo errado. Eu não estou satisfeita nem um pouquinho na escola com o que está acontecendo, não. Nós questionamos a Secretaria Estadual de Educação sobre todos esses problemas, mas ainda não tivemos um retorno.